Fala galera, beleza? Vamos começar aqui um jogo. Eu tive pouco tempo para poder falar com vocês. Estava falando com o meu parceiro Igor Rezende. Se você quiser seguir o canal dele, é só vir aqui no card em cima. Vou lhe fazer um aquecimento. Vamos começar hoje com um bônus para vocês. Para participar do sorteio, vou aproveitar e vou começar com hoje. Anota o nome da luva, beleza? É a Roche Core M1 Especial, beleza? Está valendo aqui para o sorteio. Faltam mais nove, hein? Anota aí. Não esquece de curtir e seguir lá no Instagram também o Roche Underline Brasil e o Leonardo Ramalho LR1 para poder participar. Sorteio dia 15 de abril. Apesar da gripe, me sinto melhor do que no último jogo. Me sinto mais leve. Sobre o meu joelho, tinha muita gente me perguntando. Eu sinto aqui como um mini estiramento do músculo. Eu não devia jogar, mas eu não sinto dores. Então, não deve me afetar no jogo. Peguei seu relaxo. A gente está em quinto lugar. A gente perdeu a semana passada porque eu coloquei um jogador que eu não sabia que não podia. E a gente colocou em nome dele. Era para ter colocado o nome de outro jogador que faz parte da equipe. Acabamos perdendo. Então, o pessoal não está chateado nem nada porque a gente sabe que não vai ganhar o campeonato. Vamos divertir só. O pessoal não está chateado nem nada porque a gente sabe que não vai ganhar o campeonato. O pessoal não está chateado nem nada porque a gente sabe que não vai ganhar o campeonato. O pessoal não está chateado nem nada porque não vai ganhar o campeonato. Fiu! Fiu! Corpo! 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 Vamos, 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 vamos. Vamos ao passo a passo. E aí? No, não é. Para lá, para lá. É aí? Para lá! Para lá, para lá! As동ilha! Para lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. No Brasil, house é para quem tem uma wallet, aqui é remédio para gripe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Come set! Mas daqui! Mas daqui! Mas daqui! Juiz marcou pênalti para a gente, mas não é pênalti. Pira a gente, pinta, 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 pinta! Abre! Abre! Ah, vai passar! Stop! Eu não vou passar! Vamos lá! Vamos, vamos! 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 Ah! Ui! Vamos ali! Vamos ali! Vamos ali! Há! Vai! Há! Ah! Ah! Noi para a volta! Tô! 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 Di tem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Boa noite. 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 Pois é galera, a gente acabou aqui o jogo. Deu para divertir, deu para a gente ganhar também. Quando a gente ganha, mesmo sabendo que não vai ganhar campeonato, só ele levar os 3 pontos a gente fica muito feliz. A galera está contente? Todo mundo está contente. Então agora é ir para casa e preparar para o outro jogo mais tarde com o Golden Knights. Aí sim a gente ainda tem chance. Não está seguro ainda, mas a gente tem chance de ganhar. Então o outro jogo mais tarde é mais importante. Apesar da gripe, me sinto bem. Senti um pouco o músculo da perna aqui, mas nada grave. E é isso. Obrigado aí mais uma vez. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e comprar sua rocha no link que está aí embaixo. E participar também do concurso. Valeu? A primeira luva. Faltam mais 9.